Faça a batata assim, almoço pronto em minutos. Descasquei e cortei em cubos 600 gramas de batata. Coloquei em uma panela, acrescentei água até cobrir. De qual cidade você está nos assistindo? Deixe aqui embaixo nos comentários, dessa forma eu poderei falar com você e te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Adicionei sal, tampei e deixei cozinhar até amolecer a batata. Depois escorri a batata e reservei. Em um recipiente acrescentei 3 ovos inteiros. O abraço especial de hoje vai para Alcione Cabral de Caruaru, em Pernambuco. Obrigado pelo carinho. Também acrescentei um pouco de sal, pimenta do reino, páprica doce, orégano, 2 colheres de leite. Depois bati muito bem essa mistura. Então reservei. Comenta aqui embaixo se você está gostando de nossa receita. O seu feedback é muito importante para nós. Assim nos motiva a continuar fazendo mais receita. Em uma frigideira acrescentei uma colher de manteiga e deixei esquentar. Adicionei a batata. Acrescentei mais um pouco de sal, pimenta do reino. Acrescentei os ovos mexidos na batata. Misturei os ovos com a batata. Nos ajude a levar essa receita para mais pessoas. Para você não custa nada, mas para nós faz uma grande diferença. Tampei e deixei cozinhar por cerca de 10 minutos. Então virei a batata. Não esquece de conferir nossas outras publicações. E siga a gente nas outras redes sociais. Acrescentei um pouco de queijo e mozzarella por cima. Cerca de 50 gramas. Um pouco de orégano. Tampei mais um pouco para o queijo derreter. E ficou pronta a batata com ovos. Uma delícia! Vocês tem que fazer para provar essa batata. É uma receita muito fácil e prática. Que serve para seu lanche, almoço ou janta. Espero que tenham gostado da receita. Agradeço por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!